Olá, boa noite. Sextou, Brasil. Sextou, amantes da arte e da cultura. Olha, a gente já tá em novembro. Daqui a pouco é Copa do Mundo de Natal. Acabou! Acabou o ano, será? Boa noite. Acho que já acabou, hein, minha gente? Eu quero descer, para, mas ainda tem um tempinho pra gente curtir, dançar, cantar, principalmente se for ao ritmo do breaking, não é? Exatamente. Daqui a pouco vocês vão conhecer dois praticantes de respeito do breaking. A Big Girl, Fabi Girl e o B-Boy, Mirley Aleph. É o Brasil fazendo bonito nas competições, inspirando novas gerações. E o Metrópolis também. Imperdível, variado, democrático, como deve ser sempre. Dá só uma olhada. O badalado escritor chileno Benjamin Labattu mergulha no caos da loucura humana. Ele é um dos nomes da Festa Literária Internacional de Paraty, mas hoje é nosso convidado. Arrepiante e cheio de reviravoltas. Um dos melhores filmes de terror do ano chega ao streaming. E a gente conversou com o elenco. Olá, como vai? O breaking é uma manifestação que surgiu nos anos 70, nas ruas do Bronx, em Nova York. A dança que já foi marginalizada, hoje ganha status de esporte. Vai estar nas Olimpíadas de Paris, de 2024. Metrópolis entra na roda para conhecer dois protagonistas da cena breaking. Fabi Girl começou há pouco mais de 20 anos e ela não imaginou que se tornaria uma das referências do breaking no Brasil. Depois de disputar muitos campeonatos e agora participar de outros sendo jurada, ela abriu uma escola de dança e continua contribuindo para a gente pensar o breaking no Brasil e no mundo. Sempre tive a ideologia de que não é porque eu sou mulher que eu vou deixar de fazer algo, entende? Eu acho que é tudo um... vou falar isso mil vezes, uma questão de treino. Dizem até que o breaking é o guardião da cultura hip-hop. Ele nasce como uma manifestação política, corporal mesmo, né? Eram os corpos ali conseguindo sobreviver e fazer arte em um contexto que era um contexto periférico, era um contexto violento, muito difícil. Então, as crianças ali, adolescentes, começavam a imitar os seus familiares mais velhos e assim nasce o movimento, né? É movimento, é amor, é lifestyle, é resistência. Eu, a primeira vez que vi a dança break, eu achei meio estranho porque eu gostava de imitar Jennifer Lopez, algumas divas, né? Tudo meu era dançar mais em cima, mais girl, assim, mais menina, né? Porque a gente tem essa coisa de estereótipo, assim, muito forte, né? Até o momento em que eu vi a Bigel Nena, no meio da coreografia, as meninas abriram e ela fez Munho de Vento. E eu nunca tinha visto até então uma mulher fazendo Munho de Vento. Aí eu, eu quero fazer isso, eu nasci pra isso, eu quero, eu consigo fazer isso. Quando você entra numa batalha, numa apresentação, numa roda, tudo é improviso? Não. Claro, a gente tem algumas sequências que são coreografadas, que elas são basicamente nossas assinaturas, assim. Porque no final das contas, Adriana, vamos combinar, né? Se a gente for levar mesmo ao pé da letra, nada seria livre, porque tudo a gente já passou por ele, daquele movimento e já ensaiou, o corpo já tem toda a memória, né? Eu tive e tenho algum respeito porque eu ganhei batalhas, eu rachei contra os caras. E os direitos aí que sempre falam, ah, mas você não quer ter direitos iguais, então tem que rachar com os caras. Não é isso. Eu não quero esse ís da qualidade, eu quero ser respeitada por quem eu sou e pela minha qualidade em dança. Ter mulheres dançando o breaking, ter mulheres nos campeonatos é algo relativamente novo, né? As competições femininas sempre eram competições que estavam em segundo plano, não eram, né, a prioridade. Ainda é assim, né? Mas tem muita coisa mudando, né? A gente tem, por exemplo, a Baton Battle, que é o maior festival voltado para o gênero, para a Big Girls do Brasil, que acontece aqui em Brasília. Enquanto as premiações aqui no Brasil eram, que eu já ganhei algumas para os caras, eram mil reais para a Big Girls 300. O meu estilo de dança, ele tem muitas influências de danças afrodiascóricas, pelas quais eu passei. Então eu tenho um estilo muito voltado ali para os anos 2000. Para resumir, tem um jeito Fabiana de ser, né? Fabi-Guel de ser, que é um jeito moleca. Eu me sinto criança quando eu estou dançando. A gente é tido como um povo que tem bastante ritmo, criatividade, e isso é um diferencial competitivo enorme. Vamos para Paris conversar com o Aleph. É claro que você conhece, né? O Aleph para mim sempre foi esse cara disruptivo, esse cara que estava mais à frente do que os demais, porque ele consegue ter essa interatividade com o público, tem uma carisma. Ele é um showman e eu costumo dizer que ele tem um breaking poético. O meu jeito de dançar é o jeito mais profundo do Aleph. Aleph, como é que você começou no break? Eu comecei no break, o meu primeiro contato com o break foi o cara que estava capinando o lote da minha tia. Ele fez um movimento para me impressionar e deu certo. Teve gente assim que você admirava, você foi atrás e depois você foi galgando os seus próprios passos? Teve uma pessoa que eu encontrei, que também é da cultura hip-hop, mas era do rap, que é o neto do Sintese, e ele falava coisas muito incríveis nas entrevistas, sabe? E isso foi uma boa referência para me ajudar ainda mais eu me aprofundar em quem eu sou, nas minhas ideias e, sabe, adquirir esse estilo. Quando é que você se profissionalizou? Para ser profissional mesmo foi por volta de uns 5 anos atrás, assim, sabe? A minha profissão era filmmaker e às vezes fotógrafos, né? Nas horas vagas. Eu sempre soube, através do meu conhecimento com audiovisual, isso me ajudou muito a eu saber como trabalhar a minha imagem. A música me inspira muito, então às vezes eu escuto uma música, eu fico muito inspirado por ela e eu começo a visualizar algum vídeo que cabe para aquele momento que eu estou vivendo, sabe? E aí esse vídeo mesmo que foi com essa música do Caetano Veloso, eu tinha dado uma pausa de Instagram, de redes sociais, que seria por um mês, acabou sendo três meses, e aí eu voltei já com essa produção de vídeo que eu falo, né? I'm Alive, eu estou vivo. É, está na hora dessa gente brasileira mostrar o seu valor. E atenção, contagem regressiva para a Flip 2022. A Festa Literária Internacional de Paraty começa no próximo dia 23, e entre as 20 mesas programadas, uma delas recebe o premiado escritor chileno Benjamin Labattu. Ele divulga seu quarto livro, que é A Pedra da Loucura. É o segundo traduzido para o português. Pois é, eu conversei com ele sobre esses dois livros, os dois livros que estão disponíveis no Brasil, e que de certa forma propõem a mesma reflexão, uma reflexão sobre as relações entre ciência e loucura. Não me sinto para escrever. Essa é uma péssima, péssima ideia. Uno tem que caminar para escrever. Uno se tem que mover, tem que estar no mundo. Me obsesiono e investigo. E essas são as duas coisas mais importantes à hora de escrever, a obsessão e a investigação. Você vem a Flip, e a gente, claro, quer entender mais sobre o seu novo livro, que acaba de ser aqui lançado no Brasil, A Pedra da Loucura. De que forma A Pedra da Loucura continua uma reflexão que você traz para a gente no livro sobre quando deixamos de entender o mundo? Eu sinto que tudo o que eu escrevo é parte do mesmo livro. Eu sinto que existem entre a ciência e, neste caso, a ciência e a loucura. Mas não porque esteja interessado específicamente na ciência, nem na loucura, mas porque eu acho que o coração mais vivo da literatura é o delirio. Não a doença mental. É uma capacidade profundamente humana de evitar o delirio. Sobre quando deixamos de entender o mundo, a gente entra a partir da biografia de pessoas geniais ligadas ao mundo da ciência. Nesse livro aqui, você traz dois escritores. Dois escritores que estão nesse lugar que você descreveu para a gente, do delirio da literatura, criando novos mundos. Durante o verano de 1926, o escritor Howard Phillips Lovecraft percibiu a sombra de um novo tipo de horror. Porque as suas reflexões partem desses dois nomes da literatura, do Dick e do Lovecraft. São autores que você com certeza é fã, né? Eu acho que o fato mais misericordioso do mundo é a incapacidade da mente humana para relacionar todos os seus conteúdos, escreveu Lovecraft. Lovecraft e Philip K. Dick são dois autores que me fascinam desde sempre, mas os quais também tenho muito medo, muito medo. No caso de Lovecraft, é o retorno de atavismos, de forças premodernas que surgem desde o nosso inconsciente, sem que podamos evitarlo. No caso de Dick, Dick é um delirante total, é um esquizoíde completo. Esta intuición que ele tinha com respeito a estar habitando realidades distintas, hoje se tornou quase algo comum. As pessoas estão vivendo dessa maneira. A suma de todo esse saber disgregado abrirá uma perspectiva tão aterradora sobre a realidade e sobre o espantoso lugar que ocupamos em ela que nos volveremos loucos, produto dessa revelação ou iremos de a luz hacia a paz e a segurança de uma nova edad oscura. O que você faz é ficção ou é algo novo? Eu o único que trato de fazer nas histórias que conto é encontrar mistérios. E começa na próxima terça-feira o 25º Encontro da SOSCINE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, que volta a ser presencial. São diversos encontros que vão refletir sobre o futuro do audiovisual no cinema e na televisão. A TV Cultura é parceira da SOSCINE e vai exibir no encontro o primeiro episódio da série Independências. participam da mesa de debate a escritora Cidinha da Silva, o educador Cacá Verá e o cineasta e também diretor de televisão Luiz Fernando Carvalho. A mediação será feita pela professora da Universidade de São Paulo, a Esther Hamburger. As inscrições para participar como ouvinte das palestras termina amanhã, hein? Todas as informações estão no site da USP. E abre amanhã no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, a exposição Xingu Contatos. O Xingu é o primeiro território indígena, território indígena demarcado aqui no Brasil. Em 1961, os registros em fotos e vídeos feitos pelos povos da floresta e por profissionais do audiovisual vão estar nessa amostra. Você quer mais informações? É só entrar no site do Instituto Moreira Salles, no site do IMS. Metrópolis, daqui a pouco, está de volta. Música 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 Metrópolis de volta para falar de terror. Poxa, tem medo? Olha isso. Imagina você alugar uma casa e quando você chega nessa casa, já tem outra pessoa hospedada lá. Ai, gente, é assim que começa Noites Brutais, que já é considerado um dos melhores filmes do gênero este ano. Estou com medo, Júnior. Já está com medo? Aqui, com a luz acesa. Aqui agora. Uma luz, imagina em casa depois de noite. O suspense acabou de chegar no streaming, no Star Plus, e o nosso vídeo repórter Cadu Novaes, ele conversou com os atores, a Georgina Campbell e o Justin Long, que falaram sobre o clima claustrofóbico do filme. Olá, Georgina. Olá, como é? A primeira pergunta é algo que eu realmente gostei em este filme é o plot de Airbnb. É algo muito casual. O que você acha disso? esse plot em um horror filme? Eu acho que é uma boa forma de se aproximar do filme. Você começa esse filme e é quase como uma romântica comédia set em um Airbnb com um meet-cute, com essas duas pessoas. E aí, vai em um lugar completamente diferente. Então, eu achei que foi ótimo. Eu estava impressionado que Airbnb estava feliz para ser parte desse filme. O que você acha que é um horror filme? O que você acha que é um horror filme? O que você acha que é um horror filme? O que você acha que é um grande fã do gênero? Olá? Você pode dizer isso? Sim, seria uma verdadeira mensagem. Sim. Eu amo o gênero. Eu amo horror movies. Halloween é o meu favorito ano de ano. Sim. Sim, é ótimo. Para um fã para entrar, Você parece um grande filme como esse. Isso, acho que é um grande filme. Este. Silvia, é um filme muito claustrophobic, claro? Me mudou um pouco da Descent. Eu estou tentando pensar para mais nada. To compare, yeah, Descent, Slit, it's got elements of that, where you feel cramped, you feel like you can't get out. It plays on real primal fears of being held captive. Even shooting in, you know, we were on a stage with a lot of these, all the tunnels were on. It was incredible how they built this whole network of tunnels on the stage. But even then, I found myself kind of needing to go outside into the light of day and to be around, to be away from that set. No, even though I, you know, knew it was a set, it's, and he captures that so beautifully, those, that world, that world of being confined. It's really cool. This process might seem overwhelming. But with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural. Uau! Esse é um dos melhores filmes de terror que eu assisti neste ano. Com certeza, super indico para vocês também, viu? Sensacional. Didi, vamos celebrar a diversidade? Olha! Não é bom? Cunha Júnior começou bem, vamos lá. Vamos lá? É que começa na próxima quarta-feira, que é dia 9, a 30ª edição do Mix Brasil. Adoro. É sensacional, é um festival que a gente adora aqui. Acabou a mostra, a gente já chega num outro festival que a gente adora, que é o Mix Brasil. Vão ser 119 filmes de 35 países, destacando aí um filme que está sendo super esperado, que se chama Close, de um diretor belga chamado Lucas Dont, que ganhou, inclusive, o Grand Prix no Festival de Cannes e é um indicado da Bélgica para o Oscar de Filme Internacional. Então, filmaço, né? Só com essas duas premiações. Então, a gente está muito afim de ver. É a amizade de dois meninos, dois garotos, que é colocada à prova. Vamos ver um trechinho? É a amizade de dois meninos. É aquele filme chamado Coming of Age, que é de amadurecimento, né? Adoro. Essa idade, o seu filho está quase chegando lá, né? Está na reta. Na literatura, são os romances de formação, né? Formação, exatamente. São romances de formação. Esse é um filme de formação, desses dois meninos. O diretor é bem jovem, tem 31 anos, né? Que é o belga Lucas Dont, mas ele já é considerado um dos maiores nomes do cinema queer do mundo, porque ele já fez já três, quatro filmes, quatro filmes e todos eles da mesma temática. Então, super badalado, super celebrado. Vamos ver, então, durante o Mix Brasil. Agora, tem muitos filmes brasileiros também. Será que a gente vai conseguir dizer aqui, sem tropeçar, Didi? Três tigres tristes. Três tigres tristes. Yes! Fecha o olho para se concentrar. Três tigres tristes. Estamos vendo as imagens aí. O filme é do Gustavo Vinagre. Foi vencedor do Prêmio TED, de melhor longa do Festival de Berlim. O Prêmio TED é aquele, se vocês sabem, né? De temática LGBT, lá no Festival Alemão. É a história de três jovens, né? Um aspirante artista plástico, uma mulher trans e um performer que é a Drag Queen também. Os três moram juntos numa kitnet. E eles têm que enfrentar, durante a pandemia, são ameaçados de despejo. Agora, o Festival de Dia, além de filmes maravilhosos, como esse e tantos outros brasileiros que vocês vão assistir, internacionais também, ele tem teatro, tem música. A Sucena, por exemplo, vai se apresentar, a nossa amiga. Maravilhosa. E sabe quem é a homenageada desse ano de ícone mix? A nossa amiga, a Lynn. Está quebrada. Oh, Lynn está quebrada. Eu encerrei, diretor. Eu encerrei. Agora é com a Didi. Então, a história que o Mix Brasil faz a gente pensar também diante da diversidade, a gente se coloca à prova, fica mais empático. Mundo real, né? Com sentimentos e desejos reais. Eu quero falar de uma série, Cunha Júnior, que eu amo, amo. Se chama Breeders. É uma série que conta a história de uma família. Essa família ali, o núcleo dessa família é um casal e os seus dois filhos. Está chegando na terceira temporada, mas a base da série é a seguinte. A gente só descobre o tipo de pai, o tipo de mãe que você é quando você tem os filhos. E não dá mais para se arrepender de tê-los. Então, é como é que a gente faz com essa carga emocional toda que vem. Que pai e que mãe você é ou você se tornará? Ai, ele grita com as crianças, Cunha Júnior. Grita, ele é esse tipo de pai, um pai super presente, mas que tem acessos de raiva. Então, essa é uma das características que ele tem que lidar agora com crianças. Então, é a história desse casal que se ama, mas que os filhos entram na vida deles e tudo muda. E tem a pressão do trabalho integral, tem a pressão da hipoteca da casa, tem a impressão... Não tem da escola das crianças que eles estão em Londres e a escola é de graça. Mas o bairro que você mora para a escola ser boa e tem a pressão de você estar envelhecendo, seus filhos crescendo e os seus pais também envelhecendo. Então, é a relação desse casal com os pais. Então, é muito amplo. Está na terceira temporada agora, você viu ali primeiro as crianças pequenas e agora as crianças estão adolescentes. Quer dizer que os dramas vão mudando, os desafios dos pais vão mudando e a gente vai ali junto com eles. Os desafios do casal vão mudando. Ela, na terceira temporada, entra na menopausa. O filho adolescente e a filha adolescente têm que lidar com os dramas na escola. E os pais estão vivendo aquela fase da melhor idade que precisa muito dos filhos. Breeders está no Star Plus, me emociona. E é uma comédia dramática, não é só chororô, não. Uma comédia dramática meio estadunidense, meio londrina e é criada pelo protagonista, o Martin Freeman. Ele é ótimo. Pronto, essa é a minha dica. O Martin Freeman. Eu gosto muito dele como ator, como produtor também. Vamos para o intervalo? Bora. Bora para o intervalo com um convite. É que começou a 12ª edição da Virada Sustentável. Tem teatros, exposições, shows, encontros. E o melhor é tudo de graça. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância do consumo, consciente. O evento acontece em três cidades ao mesmo tempo, que é São Paulo, Manaus e também Porto Alegre. Então, entre lá no site ou nas redes sociais do evento e acompanhe a programação. Uma das atrações acontece no Parque Augusta, no centro de São Paulo. O grupo holandês Corpus Acrobatics apresenta, neste domingo, o espetáculo A Bolha. Uma reflexão sobre a bolha em que cada um de nós se encontra hoje na sociedade e as nossas visões de mundo. Legenda Adriana Zanotto Metrópolis de volta para falar que estreia na próxima terça-feira, aqui na TV Cultura, a série documental Exponencial. Em oito episódios, a série discute os impactos da tecnologia e da inovação na nossa sociedade. Em cada programa, especialistas, também personalidades, vão refletir sobre um tema. No primeiro episódio, o impacto da tecnologia, principalmente na automação das atividades. No mercado de trabalho, será que os robôs vão definitivamente substituir o homem? A discussão é boa, hein? Então não perca. Exponencial estreia, terça-feira, às oito e meia da noite, com reprises aos domingos, às oito da noite. Muito bem, tem exposição da artista carioca Marcela Cantuária no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Em propostas de reencantamento, a Marcela traz para a gente a sua relação com o místico e a potência feminina. Nessa individual, são cerca de 60 obras, entre pinturas, oratórios, bordados, tudo com muita cor. E para a gente se reencantar, ter esperança, acreditar é uma hora boa para tudo isso, é só dar uma passadinha por lá. Sesc Pompeia, que é a nossa segunda casa. A Marcela, em breve, inclusive, vai estar aqui, iluminando, com as suas obras, o estúdio do Metrópolis, não é, Didi? Em breve, em breve. E olha, já anota aí, na próxima quarta-feira vocês podem conferir a entrevista que eu fiz com a Marcela no dia da abertura dessa mostra. Ficou curioso, curiosa? Mas a gente separou, então, algumas imagens dessa exposição para você ver como está linda. Ficou curioso, curioso, curioso. Com as imagens da exposição Propostas de Reencantamento, da Marcela Cantuária, a gente se despede. Olha, a gente se vê na segunda-feira, às 7h20 da noite. Um beijo, tchau, até lá. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis. Clique, então, agora no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo. E, claro, deixa aí o seu like. Dedão para cima se você gostou do vídeo.